O Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro, segundo turno, faz um trabalho excelente as análises do jogo do Fortaleza, do Voivoda que tem feito um trabalho excepcional os jogadores, o investimento do Fortaleza é de 258 milhões enquanto que o do Corinthians é mais de 1 bilhão por ano e olha a posição do time do Leone confira o debate esportivo que exalta e rasga elogios ao time de Voivoda deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo O Fortaleza lidera no segundo turno depois de 23 jogos um jogo a menos do que o vice-líder, um jogo a menos do que o terceiro colocado quem tem o mesmo número de jogos do Fortaleza é o Flamengo 4 pontos atrás na quarta colocação a diferença do número de partidas ainda vai fazer muito efeito na tabela mas ela não deixa dúvida sobre o líder que não é um líder com jogos a mais, é um líder com jogos a menos é a maior demonstração de que trabalhar bem, com seriedade, com competência com responsabilidade financeira funciona funciona em qualquer lugar que haja pessoas dispostas a fazer isso infelizmente a gente tem poucas pessoas dispostas a fazer isso no futebol brasileiro o Fortaleza está aí no seu sexto ano seguido depois que veio da Série C para B, da B para A em anos consecutivos subiu em 2018, aquele time do Rogério 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 é a sexta Série A numa curva ascendente esse ano sem qualquer tipo de risco porque houve anos em que o Fortaleza pelo acúmulo de competições e os times do Nordeste tem o Campeonato Estadual, tem a Copa do Nordeste quando começam a disputar Copas Internacionais elas se acumulam Fortaleza passou turnos na zona do rebaixamento primeiro turno e depois teve que se recuperar e agora atinge acho que o pico da maturidade desse trabalho do Voivoda que é brilhante com um time que tem que ter atalhos para ganhar jogos mesmo quando não joga tão bem como foi o caso de ontem em que chegou a ser dominado pelo Corinthians dominado talvez seja forte mas chegou a ser inferior ao Corinthians em algumas partes do jogo o Corinthians teve chance de sair na frente mais de uma e o Fortaleza é um time hoje tão maduro que consegue passar por esses momentos da partida e criar os seus atalhos para vencer com ótimos jogadores e com mais um gol decisivo do Pikachu Nesses anos de Série A em cada ano o Fortaleza consegue colocar um parágrafo na sua história diferente, algo que ele conquista algum feito, como por exemplo jogar Libertadores a primeira vez jogar mata-mata de Libertadores chegar a uma decisão de Sul-Americana ganhar Copas do Nordeste, no plural esse ano deixou o Boca para trás na fase de grupos da Sul-Americana e chega a liderança no segundo turno do Campeonato Brasileiro Fortaleza é o time que mais jogou entre todos os times da Série A é o que mais entrou em campo na temporada a gente fala, ah, o Flamengo está cansado está mesmo Botafogo abriu o bico Palmeiras mas de todos os times da Série A o que mais entrou em campo é o Fortaleza ele fez o jogo de número 56 ontem contra o Corinthians e se chegar a decisão da Sul-Americana terá feito 76 jogos no ano e ele faz essa maratona que é o calendário brasileiro com muito menos recursos do que, por exemplo, o rival de ontem o Fortaleza, em dezembro do ano passado aprovou no seu conselho a previsão orçamentária de gastar, nesse ano 258 milhões de reais dinheiro pra caramba, né? mas sabe qual é a previsão de gasto do Corinthians no ano? quase um bilhão de reais ou seja, gastando quatro vezes menos o Fortaleza entrega quatro vezes mais do que o Corinthians e muitos outros, né? porque não é fácil você duelar com times bilionários caso do Corinthians, do Flamengo, né? com orçamentos bilionários e chegar lá chegar ao topo com só trabalho porque o que o Fortaleza tem a oferecer já que ele não tem dinheiro é trabalho pra superar esse abismo financeiro que ele tem para os concorrentes a gente vai ter o Pikachu autor do gol ontem e o Fortaleza é um time é o time do dia acho que é o assunto do dia hoje é a liderança do Fortaleza do Rei Lion tudo bom, Grafa? boa tarde a você bem-vindo ao Seleção André, boa tarde André Lozete fala líder tudo bem Lédio? não foi apresentado amigas e amigos demorou pra te dar a mão o Lédio é difícil, né? não foi apresentado ele olhou assim está quebrando o protocolo desculpa desculpa tem que apresentar primeiro pra depois eu falar é o Fortaleza não tem como acho que eu acho que é o projeto que foi estabelecido estão acreditando você falou agora fez a comparação com o Corinthians quantas vezes o Corinthians trocou de treinador nos últimos anos quantas vezes o Fortaleza trocou de treinador e no momento onde ele viveu foi ano passado que ele teve na zona de rebaixamento retrasado saiu da zona de rebaixamento do ano passado pra liderar o campeonato nesse ano ano retrasado é o projeto acho que é difícil pro Fortaleza ter a condição de estar situado no Nordeste do Brasil a logística é difícil o orçamento é menor também mas é louvável e eu não acho uma grande surpresa eu não acho surpresa não Fortaleza estar líder do campeonato isso é o assunto dessa semana dessa rodada rapaz eu não fiz essa conta os treinadores que o Voivode enfrentou no banco do Corinthians é muito é muito o adversário de ontem assim com certeza enfrentou o Mano Menezes enfrentou o Vanderlei Luxemburgo enfrentou o Vitor Pereira agora é Antônio Oliveira Ramon Dias precisa saber se deu tempo porque tem muitos desses que podem ter caído entre um jogo e outro o Antônio jogou no primeiro turno o Ramon no segundo sim porque o Mano assume entre os confrontos da Sul-Americana o Luxa joga a ida e o Mano joga a volta é verdade esses com certeza ele enfrentou no mínimo 5 ele estreia ali no segundo jogo dele no mínimo 5 o Voivode enfrentou é no mínimo 5 eu afirmo tranquilamente que ele enfrentou sem medo de errar vou fazer uma lista de todos os treinadores que ele conheceu enfrentando o Futebol Vila todos os treinadores que ele deu a mão eu tenho uns 400 topa em memória do celular dele e aí seu Lédio o senhor vai bem? eu vou bem eu vou ótimo sempre ainda mais em boa companhia foi boa o Lozetti falou 5 minutos sobre o Fortaleza praticamente ele me deixou sem 5 minutos agora agora o que eu acho interessante é o seguinte independentemente do Fortaleza confirmar ou não ser campeão no final a gente quase certamente vai ter dois times do Nordeste na Libertadores de 2025 Bahia e Fortaleza isso eu acho que é uma coisa que eu acho que dá para cravar que a gente vai ter Bahia e Fortaleza na Libertadores do ano que vem e eu acho que um dos jogos da semana por mais que a gente tenha a Copa do Brasil vão ser jogos importantes agora é Botafogo e Fortaleza sábado no Nilton Santos esse jogo vai ser um jogo de arrebentar que é um confronto direto entre dois times que jogam bola que propõem que provavelmente vão se respeitar são dois times que se respeitam o jogo do primeiro turno já foi legal já foi um jogo muito intenso num gramado que não é bom do Castelão e agora vai ser no Nilton Santos vai ser um jogaço vai ser um jogaço muito animado com esse jogo muito animado com esse jogo mesmo é um jogo que a gente tem que olhar com muita calma com muita prudência que vai ter muito ingrediente para a gente discutir aqui semana que vem o Grafato a gente é importante destacar que eles vão ter a semana livre porque muita gente se queixou do nível dos jogos desse fim de semana e eu não tenho nenhuma dúvida de que o nível foi baixo da rodada porque os times estavam cansados jogaram uma maratona brutal de copas e campeonato brasileiro e muitos times cansados pluga para a minha classificação de novo diretor deixa eu ver numa olhada dizer que o líder do campeonato na 24ª briga pelo título é uma coisa óbvia assim como seus perseguidores direto diretos que são nesse momento o Botafogo com um ponto a menos e um jogo a mais o Palmeiras com quatro pontos a menos e um jogo a mais o Flamengo com quatro pontos a menos São Paulo tem sete pontos e um jogo a mais para você a briga por título tivesse que afirmar ela vai até onde Lozete nesse momento do campeonato hoje os quatro primeiros mas isso não é um grupo fechado claro hoje assim o São Paulo com um jogo a mais do que o líder é uma diferença de sete que pode virar uma diferença de dez eu acho uma diferença de dez difícil o Palmeiras mostrou ano passado que nada é impossível o próprio São Paulo já fez isso em outros anos e o São Paulo está muito focado em Copas eu acho que é uma questão delicada o São Paulo conseguiu vencer Atlético Goianiense e Vitória que estão entre os piores times do campeonato usando basicamente reservas seis pontos importantes mas contra o Palmeiras perdeu um ponto no finalzinho pega o Fluminense no fim da semana e aí não se sabe com que time porque a outra semana não tem jogos então o calendário prepara esse tipo de surpresa pela diferença de pontos e de jogos hoje eu acho que os quatro primeiros brigam pelo título e acho que o São Paulo tem potencial apesar das copas para entrar nesse grupo você vê a gente fala está vivo em três frentes São Paulo está vivo em três frentes só cinco times o Corinthians está vivo em três frentes mas ele vivo assim ele está disputando o campeonato brasileiro o Corinthians Flamengo São Paulo o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro o Corinthians está vivo em duas frentes e um tesouro em outra eu afirmo assim que time que está brigando por três títulos hoje pode ser que o cenário mude amanhã é o Flamengo time que hoje briga por três títulos é o Flamengo e muito torcedor rubro-negro está descontente com o desempenho do time você imagina a quantidade de clube em crise que adoraria ter essa crise técnica do Flamengo portando três títulos minha diferença para vocês já tem ele ganhado um que é o estadual o Flamengo briga pelos três sim mas eu acho que o São Paulo eu ainda vejo com condição de com o arranque brigar pelo brasileiro é que hoje ele está a sete pontos e um jogo a mais sim é por isso que eu digo tem que ter uma sequência aquela sequência do Inter em 2020 se ele conseguir algo parecido veja uma coisa vale um pouco para o Palmeiras ele pode brigar mas tem que ter o Palmeiras hoje está só no brasileiro tem que ter uma sequência mágica tem que ter uma sequência agora o que chama atenção na tabela é que o Cruzeiro tem 37 7 pontos depois o primeiro que vem tem 30 o campeonato tem duas partes até o Cruzeiro e depois é todo mundo lá embaixo gozado que o Cruzeiro foi um time que despontou como candidato ao título com um elenco velho entre parênteses aí chegaram os reforços para melhorar tecnicamente o elenco e não houve um crescimento pelo contrário houve uma estagnação e até baixa com o acréscimo de qualidade que o elenco ganhou até jogou bem contra o Batafogo com o Facundo Dias depois o time caiu de produção de fato caiu de produção eu acho natural eu acho natural você tinha um jeito de jogar você precisa adaptar isso a diferentes jogadores a diferentes características que você incorpora você tem o cansaço que vai pegando em alguns num elenco que não é tão grande assim melhorou mas ainda não é um elenco tão grande como você vai olhar bom do Flamengo hoje não é grande mas juntando qualidade e quantidade o do Cruzeiro ainda está num patamar inferior mesmo você acha que teria caído com o elenco velho acho bem provável acho que uma oscilação natural acho que o Cruzeiro está acima do que se esperava no início do campeonato sem dúvida e assim só discordando de um ponto que não é seu mas que foi levantado por você a qualidade dos jogos do fim de semana desde a primeira rodada eu defendo que apesar da auto-sabotagem do campeonato brasileiro que é calendário gramados horrorosos problemas de arbitragem problemas de comportamento entre todos os envolvidos apesar de tudo isso eu acho um campeonato muito bom Bahia e Botafogo foi um jogaço 0x0 está longe de retratar os quatro jogos todos os jogos exatamente são dois times muito legais de ver jogar o primeiro tempo do São Paulo contra o Vitória foi muitíssimo bom a vitória do Palmeiras categórica contra o Cuiabá o menino jogou bem contra o Galo então assim eu acho que não são todos os jogos que são bons em nenhuma liga do mundo você não vai pegar dez jogos de uma rodada do campeonato inglês e dizer que os dez são bons claro que eu não estou comparando o nível dos campeonatos que eu não sou maluco eu achei os times cansados nessa rodada o que me parece natural dada atuada incapazes de manter o ritmo o jogo inteiro isso aconteceu quase em todas as partidas achei os times cansados por exemplo o Fortaleza contra o Corinthians eu sei que o gramado do Castelão não ajuda a gente pode rodar os melhores momentos o Castelão é um ambiente extraordinário 50 mil pessoas empurrando o Lyon e houve essa campanha contra a violência de gênero importante campanha contra a violência de gênero mas o gramado não permite o melhor dos jogos a gente sabe e além do gramado eu vi um Fortaleza cansado porque teve que correr muito durante a semana para se classificar na Sul-Americana aliás os dois o Corinthians passou nos pênaltis e o Fortaleza passou nos 90 minutos eles vão se enfrentar na Sul-Americana e o jogo não foi dos melhores tecnicamente falando foi um jogo tão abaixo tecnicamente que eu acho o Corinthians conseguiu igualar o Fortaleza a ele ele trouxe o Fortaleza para uma mediocridade que hoje é mais peculiar no Corinthians sim né o Corinthians inclusive no primeiro tempo teve as principais chances Pedro Raul perdeu aquele gol e no segundo tempo com a entrada do Moisés no lugar do Bruno Lopes aí o Fortaleza dá uma deslanchada e realmente cria mais chances mas foi um jogo que não chega a ser um primor certo amigos? não não chega a ser um primor o Fortaleza é um time muito consolidado mas ele não dá espetáculo é um time competitivo ele resolve o jogo na competição na transição rápida em determinados momentos principalmente no segundo tempo quarta-feira eu vi também em Fortaleza e Rosário primeiro tempo foi chatíssimo foi muito chato foi zero a zero o primeiro tempo ontem foi insuportável no segundo tempo na quarta-feira o Fortaleza fez três ganhou o jogo na transição rápida ontem ganhou o jogo também não é um jogo de espetáculo é um jogo competitivo uma defesa muito forte muito segura jogadores velozes na frente tem banco para mudar o jogo tem alternativa tanto que o Moisés saiu do banco ontem e mudou o jogo coletivamente é um jogo é um time muito pragmático e isso aí faz diferença um campeonato de pontos corridos que você tem que ser regular o Fortaleza é muito regular tem três jogadores que realmente fazem uma grande temporada o Breno Lopes que veio do Palmeiras que foi assim uma grande a grande contratação do Fortaleza o Marinho está lesionado vinha tendo uma boa produtividade mas Pochettino e Luchero assim o Pochettino ontem não fez um grande jogo até porque a condição do gramado e a marcação do Corinthians também mas são três jogadores que fazem total diferença como o Léo te falou não é equipe que dá espetáculo é uma equipe efetiva ganha em casa e quando eu para mim eu entendo que o Fortaleza joga melhor fora de casa do que no Castelão e você falou do Breno quando o Breno sai entra o Moisés o Moisés entra voando ele entra voando e o Fortaleza joga melhor fora por que na sua opinião? porque a característica de jogo do Fortaleza ele consegue propor o jogo quando ele joga no Castelão se a gente ver o primeiro tempo contra o Rosário Central e contra o Corinthians em determinados momentos tem uma certa dificuldade porque o nível de competitividade de equilíbrio das equipes é iguais mas quando ele joga fora de casa ele tem o fator reativo que ele é muito forte no fator reativo tem jogadores que jogam bem recompõem bem saem rápido no contra-ataque assim é meu ver nesses 23 jogos do Fortaleza no campeonato brasileiro as atuações fora de casa foram assim equilibradas mas até melhores do que as atuações em casa ou seja sábado tudo para ser um grande jogo Botafogo partindo para cima do Fortaleza ele venceu o Flamengo aqui no Rio venceu o Flamengo venceu ele empatou com o Vasco na Copa do Brasil 3x13 perdeu para o Vasco em São Januário no Brasileiro ele vence o Grêmio venceu o São Paulo no Morumbi na abertura do campeonato no Morumbi o Flamengo ele ganhou de 2x1 então são embates grandes na parte de cima da tabela fora de casa que ele pontuou não perdeu ponto o Fortaleza é um time que fica muito confortável sem a bola o Fortaleza não precisa da bola para impor o seu jogo porque o seu jogo é de muita transição primeiro porque no Castelão o gramado dificulta você circular muito a bola e aliás isso é uma coisa que eu acho que qual o próximo foco Fortaleza vamos melhorar o gramado do Castelão eu sei que não depende só do Fortaleza mas acho que até para o futebol cearense que está merecendo um gramado melhor mas em todo caso é um time que fica confortável sem a bola enquanto o Graffiti falava das vitórias eu fui pesquisar algumas estatísticas aqui 31% de posse na vitória sobre o Flamengo 31% no Maracanã é de virada inclusive nos últimos jogos ontem teve menos posse 45% ganhou do Bragantino em Bragança com 40% de posse de bola ganhou do Cruzeiro em Minas com 32% de posse de bola então o Fortaleza não precisa ter a posse para impor o seu jogo e para ser perigoso e é fundamental olha para o banco mexe quantos jogadores quiser sem mudar a característica do time na esquerda você tem o Moisés e o Breno Lopes na direita você tem o Marinho e o Pikachu Pedro Augusto troca com o Sacho eu acho que o único jogador Zé Welson troca com o Erdo o Luchero troca com o Renato Caes tem dois laterais que mantém o padrão de jogo da equipe ontem ele começou o Pacheco o Pacheco e o Felipe Jonathan o Felipe Jonathan ontem ele começa com o Brits na lateral direita o Pikachu troca com o Kerwin é o Pikachu e o Marinho o Marinho está machucado é o Machuca entra quando um deles está fora o Machuca começou a titular na temporada é bem equilibrado o elenco então você consegue mexer eu acho que o Pochettino é um jogador mais especial no sentido de ser o cara mais articulador e não no banco esse ritmo da temporada atrapalha o Pochettino porque ele é um jogador cadenciado atrapalha ele você lembra qual foi a primeira rodada do Fortaleza? gol de São Paulo no Morumbi isso isso gol de São Paulo primeira rodada Fortaleza 2 São Paulo 1 isso exatamente fazendo um ótimo segundo tempo nessa característica de transição o Luchero precisa de pouquíssimos segundos para definir o jogo seja num pivô seja num pivô de gol ontem cara mas não marca gol então assim o Corinthians com o Ramon Dias antes do Ramon o Corinthians estava sendo amassado todo jogo ele deixou de ser amassado ele passou até a envolver os adversários em algumas partidas mas ele não define os jogos então não marca gols não define jogos isso é importante eu vejo eu vejo essa semana toda vez que o Corinthians joga o pessoal faz a comparação do treinador quando ele chegou no Vasco quando ele chegou no Vasco e analisando o Vasco do ano passado e o Corinthians desde esse passado não tem grande diferença eu acho até o Corinthians é uma equipe mais qualificada só que ele chega no Vasco ano passado ele traz o Verrete o Verrete chega e dá conta ele fazia gol hoje no Corinthians ele tem o Pedro Raul e tem o Yuri Alberto só que cria chance e eles não fazem gol o Romero viveu um bom momento há dois meses atrás marcou alguns gols o Wesley né o Wesley viveu um bom momento no primeiro turno também muito curto mas os atacantes do Corinthians não estou só especificando batendo na tecla do Pedro Raul ou do Yuri Alberto não é o ataque do Corinthians o Corinthians cria chances o Corinthians hoje é uma equipe equilibrada defensivamente no meio campo mas o ataque não consegue concluir e por conta disso o Corinthians sofre nessa tabela e sofre nos jogos que ele enfrenta as equipes do Campeonato Brasileiro agora o Graf eu queria a sua análise porque assim eu opino que Yuri Alberto e Pedro Raul tem problemas diferentes Pedro Raul é um jogador que não cria jogada ele recebe ali na área e finaliza é definidor e ele está definindo muito mal está muito mal não tem desculpa o Yuri Alberto ele cria muito e você está vendo aí ele cria muito ele cria para ele e cria para os companheiros também e ele não está conseguindo concluir bem mas ele está criando muito só que realmente a entrevista dele ontem após o jogo se a gente conseguir operar não sei se temos a entrevista dele ele fala da pressão que ia jogar no Corinthians a pressão que sempre sobra para ele e realmente acho que os jogadores estão pressionados e se a gente pegar analisar os atacantes do Corinthians nos últimos anos não são o Yuri Alberto não são atacantes que entregaram muitos gols aquele atacante que entregou 20 gols em 4 temporadas seguidas não são atacantes são atacantes o próprio Pedro que veio do Internacional o jogador Pedro Henrique que não é um jogador que entrega tantos gols o Yuri Alberto teve um bom momento no Internacional conseguiu marcar bastante gols mas o Corinthians não conseguiu ainda ter a sequência se é aquele atacante que entrega gols e o Pedro Raul viveu aquele ano excelente com o Goiás e foi um ano super produtivo mas nos últimos dois anos não conseguiu ou seja então são atacantes que nos últimos anos não vem entregando números de gols excelentes e esse ano o Corinthians cria eles no marco acho que é uma condição de fase técnica mesmo o Raul o fato de ser o definidor não conseguir definir bem e o Yuri Alberto acho que a falta de confiança a pressão por ser um jogador jovem de 21 anos você sentir a pressão de jogar num clube grande como o Corinthians não é fácil para o jogador assimilar isso e ele tinha o Roger Guedes no melhor momento dele que era o principal artilheiro ele era o cara que preparava você viu o Pedro Raul custou 5 milhões de dólares o Yuri Alberto custou 20 milhões de euros a gente está falando de investimentos altos e o Corinthians agora tenta salvar o seu ataque mirando o Arthur Cabral então assim é bom jogador sim são contratos muito caros para um setor que hoje é muito deficiente o Espão Estatístico manda dados para a gente a gente citou de cabeça os treinadores que o Voivod enfrentou mas a gente parou em 22 ele chegou em 21 tem o Silvinho também então o Voivod enfrentou como técnicos do Corinthians o Silvinho duas vezes o Vitor Pereira duas vezes o Vanderlei Luxemburgo três vezes o Mano uma vez o Antônio Oliveira uma vez e agora o Ramon uma vez são seis treinadores diferentes dados do Espão Estatístico agora essa questão do ataque do Corinthians seis treinadores é inacreditável em dez jogos faz um exercício o Luchero está fazendo gol a peça acho que se o Corinthians contrata o Luchero agora ele ia resolver não é isso que eu ia falar o Luchero está dentro de uma engrenagem perfeita ele está inserido naquela engrenagem ele está vivendo realmente um ano inspirado ele é bom jogador bom já tinha feito um caminhão de gols no Chile mas troca troca aí com o Pedro Raul troca o Pedro Raul vai fazer mais gols que ele isso e não é só a engrenagem de campo as pessoas acham que é bobagem tudo que a gente falou do Fortaleza em estabilidade você acha que o Pedro Raul se deixe a camisa do Fortaleza faz mais gols que o Luchero no Corinthians o Luchero no Corinthians e o Pedro Raul no Fortaleza o Pedro Raul no Fortaleza o Pedro Raul vai fazer mas provavelmente vai fazer primeiro porque o cara chega no Corinthians hoje o Corinthians não é um ambiente saudável hoje para se jogar está claro isso está claro pela saída do Cássio por como foi pela instabilidade pela quantidade de jovens que surgem e são vendidos muito rapidamente pela quantidade de jogadores que o Corinthians sonda para contratar e não contrata ou mesmo contrata enquanto tem dívidas como é que você contrata tantos jogadores assim sendo que toda semana tem a notícia de uma dívida nova então certamente isso impacta no recebimento tem mês que chega no dia tem mês que não chega é uma instabilidade muito grande tem jogadores que sentem mais tem jogadores que sentem menos quando você oferece um ambiente como o do Fortaleza onde tudo é saudável principalmente a questão financeira e isso se espalha pelos outros departamentos isso ajuda parece que não mas o jogador que às vezes não é o melhor de todos ele vai sobressair ele vai melhorar ele vai crescer insisto o Fortaleza faz a temporada que faz com um orçamento de 258 milhões aprovado em dezembro o Corinthians com quase um bilhão passa 14 das 24 rodadas na zona do rebaixamento e assim só para deixar claro se eu tenho um time o Lazete Futebol Clube me oferecem o Pedro Rau e o Lucero eu contrato o Lucero eu também eu não estou dizendo que o Pedro Rau é melhor que ele mas o time poderia ajudar ajuda muito não entendi perfeitamente acho que você está muito feliz vamos trazer para a conversa conclua que o Pikachu já está ao vivo com a gente e quem diria o Fortaleza líder do campeonato brasileiro nesse momento onde está acima de Botafogo Palmeiras Flamengo São Paulo que tem os orçamentos bem maiores que o time do Leão isso é um trabalho de equipe de grupo uma gestão excelente que tem feito o time do Leão um exemplo de gestão a ser seguido deixe seu comentário se inscreva no canal para nos ajudar e até o próximo vídeo